Olá amigos do canal Bulganvilha Brasileira, aqui é o Silmar Estamos aqui para fazer o que havíamos combinado semana passada Queríamos uma surpresa para vocês, o pessoal já está ali com os caminhões E iremos furar um poço pessoal aqui na chacra, temos muito problema com água E Deus abençoe, e hoje a gente fará um poço aqui Fiz uma enquete perguntando o que vocês achavam que seria esse limpo que fizemos aqui na chacra Tivemos 59 votos, 25% disse que seria um lago de lona 41% disseram que votaram aqui em pergolado E 34% em poço artesiano Agradeço a todos os 59 votos, a todos vocês que participaram Mas a resposta correta pessoal, é poço artesiano Temos um problema muito sério com a água aqui E hoje Deus abençoe, a gente vai resolver esse problema aqui E aí pessoal, chegou o grande dia, iremos furar aqui um poço Na chacra já está marcado o local, aqui os meninos estão arrumando o carro aqui Eu vou deixar uma time lápis rodando aqui Vamos registrar esse processo para vocês aí O pessoal está fazendo a preparação aqui do maquinário Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Boa tarde, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Pessoal, vai, vai, vai Vai, 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 vai Então, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Cadê? aqui, eu tenho certeza que você que tem uma propriedade, uma chacra, um sítio que se é uma região ruim de água com certeza você sabe o valor que tem na água, então não ficou barato eu vejo o pessoal do Nordeste fazendo os postos artesianos lá, o pessoal fala uns preços lá que eu fico de boca aberta bem barato mesmo aqui esse posto vai sair 14 mil, com a bomba funcionando aí eu tenho que puxar a fiação da bomba, ali da boca do poço, até aqui na caixinha e o cano também, entendeu esse é o preço, 14 mil com a bomba e a fiação e instalação hidráulica ali na boca do poço, o restante é por nossa conta tá, eu vou lá acompanhar o restante, tá, seu trabalho ali pessoal, o pessoal tá lá grudado no serviço tô aqui fazendo um beijãozinho, vou trocar a panela de local fazer um arroz um bife aqui, ó uma saladinha de tomate e refri esse vai ser nosso almoço de hoje aqui já dei algumas chuvas aqui a graminha tá bem verdinha, tá bonita ó caixa de baixa vazia finalzinho aqui da deve ser agora umas duas horas da tarde um e meia da tarde fiz almoço pessoal tomaram um refri ali bem bacaninha, gostaram da comida peguei a escada emprestada do vizinho pra mim tirar a boia da caixa vou tirar ela agora desamarrar ela e tirar e aí pessoal é manhã de sábado agora pra ser mais preciso dessas 10 horas tivemos que ir na cidade e voltar os meninos estão trocando o retentor deixa eu mostrar ali olha aqui pó de brita ia fazendo por ele e aí gordinho isso lagou bem aqui em cima o retentor tô mostrando aqui pro pessoal ali aí trouxe uma peça pra fazer a reposição já tava nos 50 metros né aí vamos continuar hoje aqui sábado aí é bom que a Cris até veio junto que eu tava querendo acompanhar e ontem não dava porque ela trabalha né e aí ela vai acompanhar aqui a finalização do poço hoje e os meninos animados se é uma costela pra assar hoje vai ser bacana indiferenciado Deus abençoe que derrame água por tudo que é tanto aqui e aí pessoal olha amanhã de segunda-feira não tivemos uma boa notícia aqui no final de semana que é o dia que o pessoal ia terminar o poço o que aconteceu aqui cavaram 84 metros e não pegou nenhum veio top bacana assim satisfatório acumulou um pouco de água mas diz o pessoal aqui que já atua nesse ramo há tempos diz eles que dá pra encher uma caixa e tal melhor que nada mas o que que acontece tá aqui ó saiu assim uma água porque descansou de um dia pro outro tanto é que se eu pegar aqui e jogar uma pedrinha vai ter água lá dentro infelizmente não pegou pessoal não veio bacana embora na varinha olha aqui embora na varinha marcasse marcou aqui infelizmente não deu certo colocaram 5 barra dessa de revestimento essa barra cai aqui só foram tirar conseguiu tirar só duas 3 ficou enterrada lá e aqui nesse poço a gente vai pagar 4 mil agora não sei se a mulher vai querer cobrar essas barras que ficou enterrada ali 4 mil já marquei outro local o menino vai trazer uma varinha de goiaba a gente vai repassar e vamos cavar de novo o poço de 70 metros que é o poço que a gente tá querendo furar 70 metros esse aqui eles vão cobrar pelo menos a mão de obra e mas agora é esse outro aqui ficando chateado né de certa forma porque é um gasto esse que a gente não tava nem esperando né fazer um poço e tal tanto que eu repassei ali marquei repassei sempre dava ali naquele mesmo local talvez dê mais fundo né mas e aí se eu cavar mais 10, 20 metros se não der vai ficar mais caro então a gente vai ficar com esse aí o prejuízo ele enche sim a caixa né se deixar de um dia pro outro ele enche sim a caixa não vou fechar ele vou deixar ele ali depois a gente vai fazer esse poço aqui na possibilidade dele não dar certo a gente vai ter que ficar com os dois e parar por aqui por enquanto até juntar mais dinheiro e ou a entrada pra poder refazer mas estamos pedindo a Deus pra abençoar né não é por falta de fé não que a gente está pedindo a Deus pra abençoar pra que dê certo que a gente consiga realizar esse esse investimento que é esse poço pra gente é muito importante aqui desde quando o Nivaldo veio aqui pessoal já tem tempo desde aquele dia que ele veio eu falei pro vizinho liga bastante aí a água porque a bomba que é uma bomba comunitária pra ver um amigo meu aqui aí não deixa faltar água pra nós aí ligou lá pra me ajudar nesse sentido mas depois daquilo nunca mais chegou água aqui eu creio que já tem uns dois três meses que o Nivaldo foi embora nunca mais chegou água e assim a gente vai economizando a caixa está com água naquele segundo gomo lá uns dois palmos de altura creio que não vai dar pra muito tempo mais mas Deus abençoe que dê bastante água aqui pra gente precisamos dessa água coloquei aqui coloquei aqui um um néctar exclusivo específico pra passarinho umas mangas vou trocar essa água aqui e tratar bem esses passarinhos aqui o João de Barra tá fazendo a casinha dele o canário olha lá eles lá o canário tá refazendo a casinha dele coloquei uma espalhagem lá dentro da combuquinha da cabacinha eles lá na varanda lá quer ver são mansinhos pessoal eu vou fazer o registro aqui desse desse início aqui desse poço desse outro poço Deus abençoe dê tudo certinho né breve eu mostro aqui o resultado pra vocês vamos que vamos tá pessoal eu marquei vários poços aqui na região né teve poço com vazão de 10 mil litros por hora considerado uma vazão boa né existe local que dá muito mais que isso claro e infelizmente pessoal chegou a nossa vez aqui essa pedra uma pedra que pegamos assim na faixa de outras pedras aqui no meio mas só que não tinha veio de água nela né na varinha sempre marcava e não vamos persistir né se deu errado ali nem vamos tentar cavar mais não vamos fazer esse novo poço aqui pra gente fugir daquele local mais ou menos aqui uns 50 60 metros de lá né o caminhão dormiu aí final de semana né o outro foi abastecer o caminhão tem um compreensor e a gente vai bater o dia inteiro aqui hoje nesse poço agradeço aí a você que votou fez a votação 59 votos pergolado ganhou mas a realidade que será feito é um poço pessoal trouxe umas mangas borbom os passarinhos manga que caiu no chão trouxe umas aqui também pra pessoal né final de semana assamos uma costela aqui pra eles quer dizer eles trouxeram a costela e eles mesmo assou e aí a Cristiane fez almoço aqui e tal e hoje acho que vão trazer de novo alguma coisa e hoje eu que sou mestre aqui tá bom aí já definimos outro local aqui o trabalho da casa a pessoa tá preparando o caminhão eu peguei uma rumbina por causa da saída do cara é mesmo eu sei a Tchai eu não falei então tá fácil ah fica velé que dá pra ser ele agora eu vou matar ele aqui mesmo dá pra ir quantos metros aí? quatro 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 barras cada barra é quantos metros? é isso quase doze metros 12 metros já deu uma olhada aqui a pessoa a partir dos quinze metros já começou dar água nesse ponto aqui do outro lado nem com oitenta e poucos metros deu essa humildade aqui vamos ver o que eu tava avançando aí o que eu tava Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal retornamos aqui do almoço e a gente vai colocar uma haste aqui Graças a Deus deu água aqui, Deus é muito bom, maravilhoso por sinal, e olha aqui o fluxo de água aqui Graças a Deus! 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 Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus! 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 Graças a Deus!